O propósito que Deus preparou para si Chegou a hora de manifestar em nome de Jesus Chegou a hora de manifestar em nome de Jesus Se liberar Deus ordenou a tua libertação E ninguém vai impedir a tua libertação Deus me manda te dizer Se liberta em nome de Jesus O que está a amarrar a tua vida A impedir o teu progresso Se vem da sua família Vem, não sei de onde Sobre as asas de Deus Ordeno que o satanás te larga em nome de Jesus Larga Relieve Só precisa da tua fé O resto daixa para Deus O resto daixa para Deus Se liberta em nome de Jesus Receba tua libertação Receba tua libertação Receba tua libertação Se liberta Be delivered Beleza 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 Beleza